Piscininha, amor. Piscininha, amor e terror nessa história. Mergulho noturno. Mergulho noturno. A família, um jogador de beisebol, já não é mais jogador de beisebol, tá machucado, tá se recuperando, né, pra voltar a jogar. Compra uma casa com a piscina. Imagina, meu amigo, você quer passar esse verãozão, esse calor, numa casa com piscina. E a piscina é possuída. Piscina possuída nessas histórias. Compra a casa, mas não pergunta de quem era antes. E a casa tem um passado. Tem uma fonte, mais ou menos uma fonte dos desejos ali. Realiza o teu desejo e leva alguém da tua família. A gente tem White House, White House, Capitão América. Capitão América novo, novo, da série da Disney. E tem a Kenny Gordon, Carrie Condon, que ela faz a voz da sexta-feira. As duas são da Marvel, faz a voz da sexta-feira. A inteligência artificial do Tony Stark. Quando morreu o Jarvis, o Jarvis virou o Ultron, tem a sexta-feira, a voz dela. Os dois são da Marvel. Compra a família, compra a casa, compra essa casa com piscina. E começam a aparecer as assombrações. Olha, acaba caindo um pouco, acaba se afogando um pouco no lugar comum. É aquele bichão que sai do ralo, tem um gordão lá embaixo da piscina. E é meio o fundão do inferno. Fundão. As pessoas morrem e vão lá pra baixo, lá pro fundo da piscina. Fica só o rasinho lá embaixo, você tem que subir. Realiza o teu desejo. Realiza o teu desejo. O White Russell, jogador de beisebol, tem umas cenas de beisebol legal nessa história. Eu gosto do filme, particularmente, eu me amarro em um filme quando tem cena de beisebol. E tem umas cenas de beisebol boas nessa história. Eu até gostei da fotografia. Como ele constrói o suspense pra gente. A piscina apagando a luz, apaga e acende a luz. A gente não entende muito a questão da água ali. Parece que a água da casa também tá mal assombrada. Mas é a questão da fonte ali. A fonte que realiza o desejo. E ameaça os filhos. Ameaça os filhos ali. A menina traz o namorado pra casa. É puxada lá pra dentro. O garotinho, o boneco, vai parar dentro do ralo. A mão dele é puxada lá dentro. E no final, o White Russo, no final da história, o White Russo tem que se sacrificar. É o sacrifício. Ele morre pra família, pros filhos ficarem vivos. É isso a história. Acaba assim. É o final meio, mais ou menos. Aquele final meio água com açúcar nessa história. Poderia ter uma continuação. Poderia ter acabado com ele morrendo ali. Mas continua. Continua com a família tacando terra na piscina. Taca terra na piscina. E eles decidem não ir embora. Não vão embora dali porque a outra pessoa pode se mudar. E pode se ferrar na casa de novo. Mergulho Noturno. James Wan produz a história. Jason Blum, da Blumhouse. Não é dos melhores filmes. Bryce Maguire. Bryce Maguire é o diretor. Bryce Maguire fez Every House is Hunted. Every House is Hunted. Eu gosto desse filme. E Soon You'll Be Gone. Soon You'll Be Gone também gosto desse filme. É um diretor que o roteiro, o roteiro que se é pra te dar susto, acaba não dando muito. Segura um pouco no suspense. Os monstros aparecem desfocados. É a galera que morreu lá dentro da piscina, aparece desfocada. Tem um gordão que puxa você pra baixo. Parece até o M. Chado amaldiçoado nessa história. E é aquele terror de criança. Porque os bichos querem pegar as crianças ali. O protagonista toma aquela água preta. Tem muita questão da água preta que sai do ralo. Questão de água preta maldita que sai dentro do ralo da piscina. Todo mundo tem aquela piscina. Você vai mexer, vai fazer a limpeza. Sai aquela maldita daquela água preta. E ele entra dentro de você. Não deixa você ir embora da casa. E faz você querer matar teus filhos. Faz você querer matar teus filhos pra poder atender um desejo seu. Mergulho Noturno. Mergulho Noturno. Tá chegando aos cinemas. Não esperem um terrorzão. Aquele terrorzaço assim. Mas é um filme que tem imagens interessantes. Ele tem umas imagens legais na história. E até te conduz de uma forma interessante nesse suspense. Conversa comigo. Fazem, fazem. Eu sou o Lex. A gente gosta de banho de piscina. Gosta de banho de piscina. Gosta de filme de terror que tem piscina. Conversa com a gente. A gente conta mais essa piscininha amor amaldiçoada pra vocês. Beijo, 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 beijo.